Vou deixar a câmera aqui, que eu vou trocando ideia com vocês enquanto eu arrumo a mala. Essa semana definitiva, semana que eu tô esperando há tanto tempo, minha estreia no triatlon, a minha ansiedade, que é um negócio complicadíssimo de controlar, tá bombando, mas é aquela ansiedade positiva. Se eu me sinto preparado? Sim, sim, eu me sinto preparado. Eu tô muito motivado, os últimos treinos foram determinados, principalmente na natação, pra eu ganhar confiança, e tô muito determinado. Só que, o que que eu achei uma ótima oportunidade de gravar esse vídeo pra vocês? Semana de prova, seja uma prova de triatlon, seja a sua primeira prova de 5K, aquela prova alvo de 10K que você quer fazer tempo, sua primeira maratona. Você deve estar uma pilha de nervo. E é comum, quando a gente tá nervoso, a gente meter o pé pelas mãos. E às vezes, e não somente às vezes, com muita frequência, as pessoas colocam em risco e arrebentam a sua prova na semana da prova. Eu vou, enquanto eu arrumo a mala aqui, eu vou falando com vocês. Vou, porque, o que acontece? Essa semana não é uma semana de off, e eu tenho viagem de trabalho, tô arrumando as coisas, ó, roupa, drone, equipamento fotográfico, só que não é uma semana de off. Então, na viagem que eu vou fazer, eu vou ter que conciliar, tô levando roupa de treino e tal, camisetinhas, cuecas da Insider, que é uma parceira desse canal. Se você não conhece, cuecas de material sintético, perfeito pra práticas de exercício. Tem aqui, ó, saqueira, aqui pra ficar acondicionado, bem legal, seu amigão. Elas não enrolam na perna, eu uso embaixo dos macaquinhos do triatlon, e são de materiais extremamente respiráveis. Não dá fedor, ó. Sabe aquela, aquele, aquele subaco de bunda que dá depois de prova? Com essas cuecas não dá. Então, ó, leva um monte, ó. Preto, preto, cinza, branca, dessas estilo boxer, ou dessa estilo aqui, ó. Aquela estilo mais cavadinha, né? Então, sensacional, tudo da Insider aqui, é parceira do canal, e dá boi pros nossos seguidores. Aí, é o parceiro ideal. Quando ajuda o canal, e ainda dá parceria, a parceria se estende aos seguidores, a gente fortalece com esse parceiro. Ó as camisetas da Insider, ó o que eu levo pra uma viagem de dois dias. Duas camisetas. Elas são lisas, igual essa aqui, ó. Então, você pode repetir, porque ela não dá suvaco, e você compacta, leva pouca coisa na mala. Então, aproveita os produtos da Insider, que é o tecido mais top que você já pôs no corpo. Mais top. Eu tô te atestando isso. Aproveita o cupom CORREDORES12, e o primeiro link nos comentários, e também na descrição, você compra os produtos com desconto. Mas, voltando a falar de treino, não é uma semana off, e eu vou falar pra vocês o que dá certo pra mim, e as coisas que eu já fiz, que eu botei tudo a perder, e comprometi aquela prova que eu queria ter um bom resultado. Mestre Lu, vai dar o aspecto dele de treinador. Caiu a lente de contato de alguém. Caiu de novo. Mas, eu vou dar a minha experiência como atleta amador, as coisas que deram certo e deram errado pra mim nesse tempo, nesses quase oito anos de corrida, e o Mestre Lu vai dar o posicionamento dele de treinador. O que que é interessante você fazer nesse período, e o que definitivamente você não deve fazer nessa última semana que antecede a sua prova, nesses últimos dias. Beleza? Terminar de arrumar a malinha, porque isso aqui vai ser uma viagem de trabalho bem legal também, que depois vai render conteúdo. Mas eu vou ter que treinar lá. Não tem moleza nessa última semana, porque o bicho pega, e o corpo tem que chegar quente e tinindo no domingo. Copa do interior de triatlon. Me aguarde, porque eu vou lhe usar. Vamos bater esse papo logo. E aí, meus amiguinhos, então vamos falar um pouco. Eu primeiro vou falar das minhas experiências na prática ali de atleta amador, e depois o Mestre Lu vai falar mais tecnicamente o que que é legal e o que que não é legal de vocês fazerem na semana. Nos dias que antecedem a sua prova. Vamos começar pelo básico. Alimentação. O que dá certo pra mim, né? Vamos começar falando das coisas que dão certo. Alimentação, eu procuro melhorar muito. Mesmo que eu venha numa fase meio podrona, sabe? Comendo as coisas que não presta, vindo na pegada de pizza e lanche, esteja com sobrepeso. No período que antecede uma prova-alvo, eu melhoro bastante. É uma semana importante pra você colocar coisa boa nos seus estoques de energia, né? Então, procuro comer mais carboidrato. Eu sou o contrário de um low carb, eu gosto muito de carboidrato, faz parte da minha alimentação. Então, eu vou comendo muito bem. Eu começo a comer só comida, se eu não venho nessa pegada. Agora, não é o caso. Nesse processo, eu já falei pra vocês, desde o começo do ano já foram mais de 10 quilos. Acho que deu pra perceber, né? Que eu fiquei mais magro. Então, pra mim, tá sendo uma continuidade. É se policiar pra não desandar nessa reta final, mas a alimentação tem sido fundamental. Comida, comida, comida. Não tem grandes receitas. Eu não fico com aquelas receitinhas de nutricionista. Três gotas de sovaco de ganso. Não, não tem nada disso. Isso é comida, arroz, feijão e bife todo dia. Uma saladinha, uns legumes, batata doce, bastante coisa assim que me deixa forte. Se minha avó estivesse viva, ela ia me dar biotônico fontona no pré-prova. Mas eu como comida, como bem. Dica número um, se alimente bem. Não fica na base do podrão, pelo menos na semana da sua prova-alvo, que senão não é legal. São alimentos pobres. Não vão te dar energia, só vão te dar peso. E você quer chegar ao mais levinho, disposto e recarregado de energia possível. Número dois. Eu tiro muito da intensidade de treino. Claro que isso é conversado com o meu treinador, né? O Lu. O Lu, mas eu gosto de ir recuperando. Eu gosto de ir realmente... É um período que tira o volume. Possivelmente o Lu... Eu não combinei esse vídeo com o Lu, tal. Eu não sei o que o Lu vai falar. Eu pedi pra ele me mandar as dicas dele. E as coisas que não dão certo. Mas eu não orientei de forma nenhuma. A gente não combinou. Mas é sabido que essa última semana não é uma época de exagero. Não adianta. Você não vai melhorar nada e não vai conseguir recuperar nada em matéria de treino que você já não fez ou não vinha fazendo pra se preparar pra essa prova. Se você não fez uma preparação a contento, não vai ser na última semana que vai dar certo, que você vai revolucionar. Sabe vestibular? Sabe vestibular? O cara passa um ano inteiro sem estudar, daí a hora que falta 15 de nível vestibular, o estudante desespera e começa a estudar que nem um louco. Não adianta, não vai mudar nada. Então é basicamente assim, pra mim, a questão da prova. Se eu venho a uma preparação séria, como foi agora, eu me dediquei bastante pra aperfeiçoar nas modalidades do triatlon. Então eu acho que agora é realmente preservar o corpo, tirando intensidade e recuperando musculatura pra chegar lá no dia ativo, né? É como eu disse na abertura, não é off. Então eu vou fazendo, só que faço os treinos um pouco mais, são treinos mais leves, um pouco menos intensos. Às vezes até tem um treininho mais forte, mais curto, mas nunca combinando um desgaste excessivo da musculatura, perigar o risco de chegar lá e tá dolorido no dia da prova. Eu quero tá assim, acordar disposto e sentir que minhas perninhas estão prontas pra um melhor arregaço que eu possa dar. Uma outra dica de coisa que eu faço em semana de prova é ver os últimos detalhes. De repente você se inscreveu pra prova e até agora, há uma semana ou menos ainda da sua prova, você ainda não teve curiosidade de entrar e ver todos os detalhes. Ver pra bolar a sua estratégia, chegar com estratégia. Eu sempre chego com alguma estratégia. A não ser quando é uma simples cobertura, uma prova que mesmo que seja maratona, mas eu tô indo pra cobrir, pra rodar, pra terminar, pra gravar. Aí menos, mas quando é uma prova-alvo, que é o nosso foco do vídeo de hoje, eu procuro saber como que é a hidratação, onde que vai ter, de quanto em quanto tempo, percurso. Então é assim, é assado, ver o regulamento, ver as especificações pra na hora lá não ficar perdido. Ainda mais agora, pra mim, triatlon, eu tô mais perdido que a azeitona na coca de banguela, então eu procurei, essa semana tá sendo assim, pra olhar o regulamento, saber tudo que pode, o que não pode. Isso é muito importante, interiorize a sua prova, leia aquilo, assimile, traga pra dentro da sua cabeça e saiba exatamente a forma como você vai se comportar lá no dia. Você vai se hidratar de quantos em quantos quilômetros, de quanto em quanto tempo você vai tomar seu gel. Crie uma estratégia, isso passa por conhecer a sua prova-alvo. Agora eu vou falar coisas que realmente não dão certo. E eu, quem acompanha nesse canal, sabe que eu já aprendi muito por coisas que eu fui teimoso, ou que eu fui relapso, ou que eu fui só burro mesmo, né? Eu acho que a gente podia começar pelo episódio Porto Alegre, que deu origem à história da ambulância nesse canal. Uma prova que eu tava extremamente preparado, eu treinei pra entregar a minha melhor maratona naquela época, e na véspera eu tava tão nervoso que eu achei que era uma boa ideia tomar uma cerveja, mas uma cerveja levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e 10 horas da manhã eu colei num pub e comecei a tomar, e 6 horas da tarde eu tava bebendo ainda. Eu passei uma noite vomitando, basicamente no banheiro, e acordei ressaqueado, desidratado, e não terminei a prova, e o final da história você já conhece, terminei dentro de uma ambulância. Então, não é na véspera que você vai tomar cerveja, e não é na semana que você vai tomar cerveja. Deixa isso pra depois, tira off essa semana. Agora eu te garanto, a hora que você conseguir o seu resultado na sua prova-alvo, aí você pode melar o pé. E os politicamente corretos aí, as Nutri, alguns treinadores, podem torcer o nariz comigo e falar, ah, depois da prova o seu corpo tá regenerando, você precisa ingerir coisas de qualidade, não é tomar álcool. Ah, aqui a gente não tá pra ficar adorando a pílula, gente. A verdade é o seguinte, depois do Tri dando tudo certo na minha estreia lá no dia 20, a primeira cerveja eu vou abrir imediatamente, não vai ser uma não, vai ser várias, uma atrás da outra. Então, deixa pra tomar depois, nunca antes, pelo amor de Deus. Não queira cometer o mesmo erro que eu, tomar uma pra relaxar e não conseguir parar na uma. Eu destruí minha prova e eu tava pronto pra fazer a minha melhor maratona naquela ocasião aí. Outra coisa que não funciona bem, dormir mal, principalmente na semana de prova. É uma semana que eu me condiciono a dormir mais e dormir melhor. Então, 10 horas da noite, hoje, gente, a gente tá com esses estímulos de celular, de ficar vendo TV, e às vezes eu fico brigando com o sono, caindo assim, pescando, né, igual diria minha avó. Fico pescando assim, mas reluto em dormir. Eu gosto de dormir tarde, o mais tarde possível. Essa semana, não. Eu vou pra cama, 10 horas da noite, eu deixo o celular longe da cama, e você pode ter certeza, em 20 minutos eu tô dormindo. A gente tá mal acostumado a ficar mexendo nessas coisas, ficar com aquelas telas, com aquela luz na cara, manda uma mensagem, se eu não tô enganado, acho que é hipotálamo, e a gente fica com aquele brilho na cara, e o cérebro entende que não é hora de dormir, o sono demora a vir. Então, eu deito, eu tento dormir mais, eu tento recuperar o meu corpo, porque o sono, se você não tiver, ele é importante o tempo todo, pra quem pratica exercício, e pra quem não pratica também, mas na semana de prova, eu procuro ter um sono de mais qualidade, mais repositor. Então, dormir bem, essencial. Deixa o celular de lado, vai pra cama sem celular, deixa ele longe. E última dica, é basicamente um outro jeito de falar, de uma coisa que eu já falei antes, né, que é não tentar compensar nessa última semana nada e nenhuma deficiência. Então, realmente, eu vou no melhor estado que a minha preparação conseguiu me deixar, né. Eu tô satisfeito, no meu caso, bem pessoal dessa prova, eu tô satisfeito com o que eu consegui até agora, tenho um monte de coisa pra melhorar, mas realmente eu sinto que é o melhor que dá pra estar por enquanto. Não adianta querer compensar, não adianta querer ser maluco, ou não adianta, de repente, no meu caso, eu tô com deficiência na natação, eu vou começar a fazer treinos mais fortes de corrida essa semana, pra compensar e, de repente, sinto uma lesão, sinto uma dor. Então, não adianta compensar. Assim como eu disse antes, não é o estrago ou a falta de preparação de meses que você vai recuperar em 4, 5 dias. Então, não adianta pegar mais pesado agora, porque o que foi, foi. Mas agora, esses são os meus pitacos, né. Bem pessoais, mas eu acho que servem pra todo mundo. Agora, vamos pro Mestre Lu. Será que o Mestre Lu, a gente vai na mesma linha de pensamento? Será que ele vai trazer coisas novas? Não sei. Manda aí, Mestre Lu, depois é isso. Devolve pra mim essa bagaça. Ah, tio Maicon, é isso aqui que você tá buscando, não é? Garanto que você vai conseguir. Principalmente se você tiver focado no seu objetivo, fazendo o que você tem que fazer. E hoje, eu vou ajudar você que está aí na semana da prova. O tio Maicon vai fazer o seu sprint, o seu primeiro triatlon. Então, pode ser para o tio Maicon, pode ser pra você que vai fazer a sua primeira prova de 10, de 21, de 5, uma maratona. Vamos falar sobre coisas, aliás, três coisas que eu recomendo e três coisas que eu não recomendo na semana da sua estreia. A primeira é, eu não recomendo, olha, não recomendo, não tem aquela coisa assim, ah, tem gente que fala assim, a fase de polimento é descansar. Calma, fase de polimento é algo muito complexo pra gente poder discutir. A gente pode fazer uma sequência de lives, né, de vídeos falando sobre a fase de polimento. Mas uma coisa que é importante nessa fase, que você tá pra anteceder a prova, na semana da prova, é você não ficar parado. Não pode ficar parado. Tem que ter. Aí é uma coisa importante, que daí é uma coisa que eu recomendo, é diminuir um pouco esse volume de treino, mas manter ou até deixar a intensidade um pouquinho mais alta. Mas não é você se matar nos treinos, né, é você se esforçar ao máximo. Então, a primeira coisa, não ficar parado. Primeira coisa que eu não recomendo. Segunda coisa que eu recomendo, e a primeira que é forte pra gente poder recomendar, é você diminuir um pouco o volume de treino, sim. Então, você pode diminuir a frequência dos treinos. Se você faz quatro treinos na semana, você fazer três treinos na semana. Se você tá treinando cinco horas, você treinar três horas, três horas e meia. Se você treina com a intensidade 10, se você passar a treinar com a intensidade 10, só que com um volume menor, você já tem uma carga menor, né? Ou, dependendo do treino, um treino mais curto, você pode deixar ele mais intenso. Então, são duas coisas que eu já recomendo pra vocês. Uma outra coisa que eu não recomendo é novidade. Não colocar novidade na sua semana que antecede a prova. Por exemplo, o que é novidade no treinamento? Por exemplo, você, do nada, fala assim, Ah, eu tô me sentindo meio fraco. Vou fazer algumas sessões de musculação, já que você não vinha fazendo. Não vinha fazendo, não vou fazer na semana da prova. Isso não vai trazer benefício pra mim em tão pouco tempo. Então, não vale a pena eu experimentar algo novo no treinamento. Não vale a pena eu experimentar algo novo na alimentação, a não ser que tenha um nutricionista te orientando. Mas não inventa. Você vai querer muitas vezes por insegurança. Se você não tá totalmente seguro, você fala assim, Ah, o amiguinho falou pra mim pra eu ingerir três dias antes mais carboidrato. Tem que ser calculado. Porque se o carboidrato for em excesso, você vai ganhar peso. Muitas vezes você vai chegar na prova, ganha peso mesmo, viu gente? Ganha dois, três quilos. Pode ganhar se você consumir excesso de carboidrato. E muitas vezes você nem vai estocar esse carboidrato. Você não vai ter reserva energética com isso. Tem que ser muito bem calculado. E por isso que é importante o nutricionista neste caso. Então, não inventa novidade nem no treino, nem na alimentação. Evite, evite mudanças na sua rotina do dia a dia. Então, se você tem seus horários regradinhos, segue eles. Não vai mudar nada. Na noite que antecede a prova, provavelmente você não vai ter uma noite tão boa. Se você for uma pessoa muito ansiosa, você não vai ter uma noite tão boa. Você vai ter dificuldade para dormir, pegar no sono, pode te acordar. Mas isso eu garanto para vocês. Não vai atrapalhar o rendimento na prova. Não vai atrapalhar. Pode ficar tranquilo com isso. Coisas que eu recomendo fortemente. Manter, como eu falei para vocês, não inventa nada novo na dieta, nem no treino. Então, mantenha a rotina que estava prescrita para você dos treinos. Mantenha a rotina da dieta. Talvez, no dia anterior, vou aumentar a minha ingestão de carboidrato em 10%, 15%. Mas não pode ser nada exorbitante. Se você come uma porção de 100 gramas de arroz no almoço, se você aumentar 10%, 20%, é 20 gramas a mais. Não é nada exorbitante. Não é isso que vai fazer você fazer bem a prova ou não. Agora, uma coisa que eu recomendo. Mas recomendo fortemente. Você treinou, você passou por todo um processo. E ali, no treinamento, é que a gente lapida, ajusta tudo o que você precisa para que no dia da prova você consiga fazer bem a prova. Mentalidade. Mentalidade vencedora. Você tem que mentalizar o que você vai fazer na prova. Você já sabe o ritmo que você vai correr. Se você vai fazer o triato, você sabe o ritmo que você vai pedalar. Você já sabe as suas dificuldades que você tem na água ou não tem. Então, você já tem que mentalizar tudo isso aí. Então, o tio Maicon vai para o triatlo dele. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele vai lá no dia anterior ou horas anteriores à largada. Vai saber onde tem que fazer as transições. Então, ele mentaliza tudo. Se você vai para uma prova de rua, uma corrida de rua, você também vai mentalizar o pace que você vai correr, o ritmo que você vai correr, com o que você vai estar sentindo. Então, mentalizar é algo importante para o seu sucesso na prova. Valeu, tio Maicon. Boa sorte para você. Boa sorte para todo mundo. Tchau. Então, amiguinhos e amiguinhas, basicamente é isso, certo? E espero que dê tudo certo. Vai dar certo, domingo. E se a sua prova-alvo está chegando, siga essas diquinhas práticas que vai te ajudar bastante, tá bom? Faz a lição de casa, faz o melhor para você chegar lá e não se arrepender depois e falar Putz, se eu tivesse feito tal coisa, eu não tinha estragado minha prova. Tá bom? Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau.